O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, Não julgueis e não sereis julgados, pois vós sereis julgados com o mesmo julgamento com que julgardes, e sereis medidos com a mesma medida com que medites. Porque observas o cisco no olho do teu irmão e não prestas atenção à trave que está no teu olho? Ou como podes dizer ao teu irmão, deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu mesmo tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho e então enxergarás bem. Para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vossa mão nos ajude Ouvir-nos, Senhor Vossa mão nos ajude Ouvir-nos, Senhor Que a mão de Deus já esteja conosco Nesse momento, nesta hora Nos amparando Ouvir-nos, Senhor Nós buscamos em ti, Senhor Força Graça Nos ajude Para vivermos bem tudo aquilo que nós precisamos viver Vem sobre o nosso coração Vem sobre o nosso coração Vem sobre a nossa mente Traz-nos, Senhor A novidade de hoje Queremos perseguir Esse tempo, esse tempo, esse momento Esse tempo, esse momento O evangelho de hoje, então Traz para nós Realidades Sobre relações Sobre relações humanas E Interessante que esse capítulo 7 Tirado do livro de Mateus Vem trazendo para nós Condições da gente viver bem Essas relações Traz também eficácia Naquilo que é a oração E a oração é algo importantíssimo Para entrar em contato com Deus E mais ainda Fundamentos Fundamentos Sólidos Para o discipulado Para aquele que quer ser testemunha de Deus Tudo isso está no capítulo 7 E a gente vai verificando isso Conforme vai adentrando nele Mas ele já começa Esse mesmo capítulo 7 Já começa Dando uma ordem para nós Olha Não julgueis Não julgueis A gente poderia dizer assim Então eu não posso Pensar Algo de alguém Eu não posso Criticar Determinada Realidade Pode Lógico que pode Mas a gente sempre tem Que ter na mente Aquilo que é a verdade Que é Jesus Então com muita caridade A gente vai Colocar a nossa opinião Fazer uma crítica E que essa crítica Seja sempre para Que o outro Cresça Uma crítica Construtiva Porque a partir do momento Que a gente coloca Situações na nossa mente E às vezes a gente nem consegue Guardar na mente Passa por uma Peça fundamental Chamada língua A gente vai dizendo Aquilo que não deveria dizer Julgando Esquecendo Que muitas vezes Nós Eu Tenho muito mais defeito Do que aquela outra pessoa Que eu estou Julgando Queridos Julgar É uma das etapas Se parasse aí Já não seria bom Porém Às vezes a gente vai e comenta A gente julga E aí já dá até a sentença Olha Fulano tem que morrer mesmo Misericórdia Quem sou eu? Quem é você? Para ajudar Julgar Sentenciar Condenar Tirar da existência Qualquer pessoa desse mundo E quando eu falo tirar da existência Eu sei que você não vai pegar Numa arma de fogo Ou uma arma branca E vai tirar a vida da pessoa Mas a gente tira A vida das pessoas De dentro do nosso coração Fazendo com que ela não participe mais Da nossa vida Fulano Para mim Está morto Morreu Não quero ver Mas nem pintado de ouro Olhando para dentro Do nosso coração Nós precisamos ter uma certeza Será que eu Não estou sendo duro demais Com a realidade Que se apresenta? Será que eu não tenho Acusado demais? Será que eu não tenho Buscado situações Próprias Para destruir as pessoas? Ontem Na liturgia de ontem Da Da missa De domingo Nós ouvimos Um profeta Falar que Ele As pessoas que estavam em volta dele Queriam Acusá-lo Queriam matá-lo Queriam destruí-lo Eles estavam buscando uma falha Estavam doidos ali Olha Atrás de uma falha Para Pegar Misericórdia A gente Pensa Que Diante dessa Realidade Se nós Não Nos colocarmos Na Na vida do outro Poxa Podia ser Comigo Não é? Esta realidade Poderia ter sido A minha falha E não olhar Para a falha Da pessoa Colocar o dedão Lá e falar Você fez isso E das vezes Não dá nem Condição Da pessoa Falar Quer um conselho? Antes de Apontar o dedo Antes de julgar Antes de Condenar alguém Antes de Deixar a situação Encerrada Porque você não quer Mais ver a pessoa Busque o diálogo Busque entender Olha Isso que aconteceu Foi exatamente isso Do jeito que eu entendi Porque eu posso Ter entendido errado Não posso? A gente pode Entender errado Então Antes de Tomar Qualquer Decisão Senta lá O diálogo É tão bonito Não é? Conversa É isso mesmo Olha Se foi isso Me perdoe Você entendeu errado Não era bem assim Vamos pra frente Vamos tentar de novo De certo que Às vezes Nós passamos por situações E aqui Essas relações humanas Esses Peritos Em humanidade Que devemos ser Por causa do evangelho Nos faz encontrar pessoas Que realmente Traíram Mentiram Enganaram Sim Talvez isso Tenha sido Uma grande Relevância Porque você Não conhece Com quem Você está Vivendo E isso Isso não é ruim Sabe por quê? Na Canção Nova É assim A gente vai vivendo E vai conhecendo E a gente vai ficando Mais próximo E a gente vai conhecendo Mais E aí a gente vai Vivendo melhor Talvez você não conheça Totalmente A pessoa Com quem Você esteja Se relacionando Ela pode ter tido Uma educação Uma cultura Um ambiente E talvez Para ela Enganar Trair E mentir Seja muito natural Não é de acordo Com aquilo Que você pensava Não é de acordo Com aquilo Que você foi criado Para você É um absurdo Isso Mas nem por isso Nem dessa forma Nós devemos Julgar Ou condenar Tomem consciência De que você Também Tem falhas Talvez não sejam Falhas Tão grandes Quanto esta Que eu acabei de falar Mas que você Também Todos nós Temos falhas Nós somos Imperfeitos Filhos De um pai Perfeito Que quer nos levar A perfeição Ser desperfeito Como vosso Pai Celeste É perfeito E por isso Precisamos Respeitar Buscar Dentro de nós Não acusações Não julgamentos Mas formas Concretas De poder Ajudar Ao irmão Que está Caindo no pecado Talvez Ele só tenha Você Para ajudá-lo E você De uma forma Muito caridosa E verdadeira Deve cumprir Essa missão Precisamos Ter clareza Disso Para que Percebendo Todas essas Coisas Não deixar Que isso Influencia Nós A ponto De querer O mal Achando Que também Pode ser A melhor Pessoa do mundo E a verdade Esteja com você A verdade Nós sabemos Com quem está Está com Cristo Com as outras Pessoas São possibilidades Se vivemos Segundo A vontade De Deus Peçamos ao Senhor Que Livre de nós Todo e qualquer Julgamento Que pode Acarretar Talvez Uma forma Mais perigosa Se tornar Um justiceiro Matando Atirando Levando Pessoas Há uma condição Que não Vai ajudar Mas ao contrário Pode Até perder A oportunidade De evangelizar Aquele que Precisa O Senhor Deus Todo poderoso Cheio De misericórdia Ele Que sempre Faz Proezas Como diz O Salmo Esteja Conosco Também Nesta missão Louvado Seja O nosso Senhor Jesus Cristo Música Música Legenda por Sônia Ruberti